Boa tarde, agradeço a oportunidade e queria pedir desculpa também por ter causado algum transtorno em relação ao cronograma. Bom, então eu passo direto ao texto. Vou tentar fazer algumas considerações sobre o tema degenerescência e niilismo em um anticristo. Em diversos trabalhos, Yannick Souladier buscou mostrar que o abandono do projeto Vontade de Poder, longe de constituir um fracasso filosófico, como o que é Heidegger, representa precisamente aquilo que impediu, de modo definitivo, que a proposta filosófica de Nietzsche se mantivesse enredada nas teias da metafísica ocidental. Quando Nietzsche declara na lei contra o cristianismo que encerra o anticristo, guerra, cito Nietzsche, guerra mortal ao vício. O vício é o cristianismo. Fim da citação. O que ele anuncia, de acordo com Souladier, não é mais um combate contra um problema metafísico. Um problema proveniente de uma determinada perspectiva valorativa que só pode ser superado mediante um movimento de autossupressão. Mas sim uma guerra de morte contra o estrado indigente de vida que os valores cristãos representam, promulgam e condicionam. O niilismo só pode ser superado, defende Souladier, por meio de uma maldição ao cristianismo, que é o último título, o subtítulo do anticristo. Por meio do combate a tudo aquilo que obstrui a criação de condições para o surgimento de um tipo de vida mais elevado. Em última análise, por meio de um combate ao ideal de homem, de corpo e de vida promovido pelo cristianismo. No fragmento póstumo 11.411, de 87 a 88, preparatório de um prólogo para a projetada vontade de poder, Nietzsche afirma Em seguida, Nietzsche anuncia que narrará a história dos próximos dois séculos, Ou seja, a história da ascensão do niilismo, que se desdobra por conta de uma necessidade interna dos valores ocidentais, em direção a um movimento de autossupressão, levado finalmente a cabo pela própria consciência intelectual que o homem moderno herdou da religião cristã. Será então que, ao abandonar o projeto A Vontade de Poder, e optar por não mais trazer a público a narrativa desse movimento dialético do niilismo com uma grande fatalidade e catástrofe dos valores ocidentais, Nietzsche teria optado por silenciar a respeito do problema do niilismo, reconhecendo com isso uma incapacidade de sua parte? Ou será que, pelo contrário, ele teria optado por falar do niilismo de uma maneira verdadeiramente cínica e inocente? Tendo como base a crítica que Nietzsche desfere aos evangelhos em um anticristo, como sendo produto da mais inaudita corrupção psicológica, já perpetrada pela arte da falsificação intencional, podemos prospor que falar com inocência signifique falar sem segundas intenções, falar de moda não falsificar a realidade, tal como fez o Código Sacerdotal, movido por ressentimento e vingança. E quanto a falar de maneira cínica, o que isso poderia significar no interior da proposta filosófica nietzscheana? De acordo com Daniel de Carvalho, em um texto publicado em Arte e Filosofia, em 2007, entre os aspectos positivos que Nietzsche identifica no cinismo ao longo de seu percurso filosófico, vale destacar uma crítica às normas, convenções e valores dominantes, uma possibilidade de vida filosófica em que pensamento e forma de viver são indissociáveis, um certo minimalismo vital na forma de um cuidado com as coisas mais próximas e o uso de um estilo retórico polêmico. Na carta a Brandes, de 20 de novembro de 88, Nietzsche anuncia que o seu etiomo constitui um cinismo que irá se tornar parte da história universal. De fato, Nietzsche declara em etiomo que preferiria ser considerado um bufão do que um santo, uma imagem que pode muito bem nos remeter a Diógenes. A casuística das pequenas coisas, o cuidado com aquilo que para Nietzsche realmente importa, ou seja, a alimentação, o clima e as recriações, etc., pode, de fato, representar um verdadeiro escândalo frente às convenções e às normas do discurso filosófico. Ora, mas tal cuidado de si está em plena consonância com sua proposta filosófica, que visa dissipar todas as dicotomias metafísicas perpetradas pelo dualismo platônico. De acordo com Carvalho, portanto, Nietzsche compreendeu o terreno sobre o qual atua o filósofo cínico como uma retradução do homem de volta à natureza, por meio da afirmação de uma moral centrada na fizes ao invés do nomos platônico. Porque o seguinte, pode-se supor que, ao afirmar que é preciso falar das grandes coisas de maneira inocente e cínica, Nietzsche aponta não apenas para a necessidade de leveza e reverência frente às convenções, às normas e à moral, mas igualmente para a tentativa de evitar todo tipo de armadilha dualista que falsifique a realidade, o tipo de armadilha na qual todo o discurso filosófico, desde Platão, inevitavelmente tem caído. Ou seja, em última instância, é preciso desmascarar todo o pessimismo e niilismo que a filosofia ocidental representa como sintoma da vida empobrecida. O principal apoio para tal suposição encontra-se no alforismo 368 de H.S.N.C., intitulado Fala o Cínico, que Nietzsche inicia da seguinte maneira, como que explicando de antemão o que significa falar como cínico. Cito Nietzsche, minhas objeções à música de Wagner são fisiológicas, por que disfarçá-las sob fórmulas estéticas? Fim da citação. Portanto, nossa hipótese é que falar cinicamente é falar sem disfarces, sem falsificações, é encarar a realidade como devir, como jogo de pulsões e afetos, é desmascarar todo arcabouço axiológico ocidental como sintoma de um tipo malogrado de vida. Dessa maneira, é possível dizer que em Anticristo, Nietzsche fala sobre o niinismo de maneira grande, isto é, de maneira inocente, cinicamente. Em uma belíssima introdução à sua tradução de Crepúsculo dos Idos, Chiara Pietzesse, a tradução é dela e do Pietro Goli, mas ela, essa parte da introdução é dela, afirma que no grupo de fragmentos 11 e principalmente 14 e 15, de 87 e 88, Nietzsche faz a tentativa de reconduzir a maior parte dos temas cruciais da própria filosofia à questão da decadência. É assim, diz ela, que o problema moral fundamental do fim do século XIX, ou seja, o niilismo, não pode ser pensado separadamente daquele da decadência, em suas múltiplas dimensões. Montinari defende igualmente que o problema do niilismo será, nos últimos escritos de Nietzsche, subsumido ao problema do cristianismo e esse último é uma questão de decadência. Na primavera de 88, constata Montinari, Nietzsche faz a tentativa de, sob o signo da decadência, confluir, cita Montinari, todas as manifestações do pessimismo, niilismo e do cristianismo. Nossa hipótese, porém, é de que essa tentativa de Nietzsche interpretar em seus últimos escritos todo o arcabouço axiológico ocidental como sintoma da decadência ainda está por ser plenamente avaliada e isso se deve ao relativo desconhecimento acerca das últimas fontes utilizadas por ele para a compreensão desse fenômeno. Piat Sesse, por exemplo, que é autora de um minucioso estudo sobre a questão da arte da decadência em Nietzsche, ainda aponta como fonte principal para a interpretação que Nietzsche faz desse fenômeno em Crepúsculo dos Idos e em seus últimos escritos, de modo geral, a obra do crítico literário francês Paul Bourget. De fato, embora Bourget e os outros chamados psicólogos franceses nunca tenham deixado de ser uma fonte de suma importância para Nietzsche no que se refere ao aspecto cultural da decadência, sobretudo, é principalmente a leitura de Ferrer, mas também de Charles Richer, Francis Galton e Henry Maudsley, Alexandre Hersin, entre outros, que desempenham um papel decisivo para a compreensão do aspecto propriamente fisiológico da degenerescência em seus últimos escritos. É Charles Ferrer. Estão aqui, dá só Ferrer. No início da sessão 27 da terceira dissertação de Parageneologia da Moral, o filósofo anuncia Tais coisas serão por mim tratadas em outro contexto, com maior profundidade e severidade, sob o título de História do Nihilismo Europeu, numa obra que estou preparando, A Vontade de Poder, ensaio de uma transvaloração de todos os valores. Em um fragmento póstumo da época de elaboração de Além de Bem e Mal, o 3915 de 1985, preparatório de uma introdução à vontade de poder, Nietzsche afirma não ser no pessimismo que reside o maior perigo, mas na falta de sentido de tudo acontecer. Na sessão 28 da terceira dissertação de Genealogia da Moral, Nietzsche aponta como principal motivo para o triunfo do ideal ascético justamente o problema da falta de sentido. Ora, o anseio pelo nada que esse ideal oferece como sentido supremo é melhor do que sentido nenhum, já que é preferível querer ou nada, nada a querer. Desse modo, o problema do pessimismo será mais tarde tido como um problema do niilismo, e a raiz do problema do niilismo se encontraria na falta de sentido para tudo acontecer. Sendo assim, Nietzsche estabelece como tarefa primordial de sua projetada vontade de poder o oferecimento de uma nova interpretação para tudo acontecer, tendo como horizonte primordial a doutrina da vontade de poder, do eterno retorno do mesmo e do além do homem. Ora, de acordo com diversos planos para a vontade de poder, Nietzsche pretendia narrar a história do niilismo europeu no primeiro dos quatro livros que deveriam compor a obra. Sendo que o primeiro livro da projetada transvaloração depois do abandono da vontade de poder é o anticristo. Nas várias tentativas feitas por Nietzsche de contar essa história ele identifica o niilismo como um problema de interpretação fruto da lógica interna dos supremos valores ocidentais. Era necessário, segundo o filósofo, superar esse problema mediante um movimento de autossupressão. Somente por meio de um niilismo extremo, uma forma de pensamento divino, segundo Nietzsche, é que seria possível então afirmar o devir, ou seja, mediante uma aceitação da eterna falta de sentido, do eterno retorno do mesmo, tarefa essa destinada ao indivíduo capaz de suplantar mediante um inaudito acúmulo de forças o espectro desse em vão, ultrapassando assim todas as limitações que tal espectro impunha ao homem. Por conseguinte, o linismo é visto essencialmente nessas inúmeras tentativas de se narrar sua história de ascensão, autossupressão e superação como um problema e a raiz de tal problema estaria em uma falta de sentido para todo acontecer. O caminho que Nietzsche escolhe para travar um combate com o niilismo é, pois, nesse momento, o da semântica dos valores. Não obstante, no fragmento 17, 6, de 88, o último a conter o título para a história do niilismo, Nietzsche passa a combater o niilismo fazendo uso de um outro tipo de abordagem, a saber, mediante uma perspectiva eminentemente fisio-psicológica, como se pode verificar no referido fragmento. É um fragmento bem esquemático para a história do niilismo. Os tipos mais comuns de decadência. Ponto 1. Crendo escolher remédios, escolhe-se aquilo que acelera o esgotamento. A isso pertence o cristianismo, para nomear o maior caso de instinto enganado. A isso pertence o progresso. Ponto 2. perde-se força de resistência contra as excitações, torna-se condicionado pelo acaso, vulgarizam-se e engrandecem-se monstruosamente as vivências, uma despersonalização, uma desagregação da vontade. A isso pertence uma espécie inteira de moral, a altruísta, a que leva na boca a compaixão. Nela o que é essencial é a fraqueza da personalidade, de modo que ela ressoa e treme como uma corda hiperecitada, uma extrema irritabilidade. Ponto 3. Confunde-se causa e efeito. Não se entende a decadência como algo fisiológico e nem se vê em suas consequências a causa do mal-estar consigo. A isso pertence toda a moral religiosa. Aspira-se um estado em que já não se sofra. A vida é de fato sentida como a razão dos males. Estima-se como incomparavelmente mais valiosa dos estados de desprovido de consciência e de sensação, sono, desvanecimento, do que os estados conscientes. Disso provém uma metódica. Fim da citação. A principal fonte de Nietzsche para essa abordagem fisiopsicológica do nihilismo é ferrer. Mas não só, tem também um recheio aqui um pouco. A partir de então, o nihilismo não será mais visto fundamentalmente como um problema, mas sim como um sintoma. Tal como declara Nietzsche quase em seguida no fragmento 17, 8 de 88. Não se compreendeu aquilo que estava ao alcance da mão. O que Nietzsche se refere é a Schopenhauer, a filosofia de Schopenhauer. O fato de o pessimismo não ser nenhum problema, mas um sintoma. O fato de o nome precisar ser substituído por nihilismo. O fato de a questão de saber se o não ser é melhor do que o ser já ser ela mesma uma doença, um declínio, uma endossincrasia. Dessa maneira, lidar com a questão do nihilismo é, nos últimos escritos de Nietzsche, lidar eminentemente com a questão da decadância. Combater o nihilismo é combater o ideal supremo dos valores decadantes. Em última medida, condenar o animal doméstico, estou citando Nietzsche, o animal de rebanho, o animal doente homem, o cristão. Como declara o filósofo na sessão 6 de Anticristo. Considera a própria vida como um instinto de crescimento, de duração, de acumulação de forças, como um instinto para o poder, onde falta a vontade de poder, ocorre declínio. Minha tese é a de que todos os valores supremos da humanidade carecem dessa vontade, que sob os nomes mais sagrados há valores de declínio, valores nihilistas no comando. Conforme a definição dada por Ferrer, a degenerescência consiste, cito Ferrer, em uma diminuição da vitalidade que se traduz em uma atenuação geral das funções orgânicas. Fim da citação. Essa diminuição da vitalidade se dá de forma mais precisa por um aumento da sensibilidade, por uma fraqueza irritável, por uma hiperexcitabilidade. A irritabilidade ou excitabilidade consiste na capacidade de um indivíduo sentir as excitações externas, seja de maneira moderada ou excessiva. As excitações representam para um organismo estímulos que solicitam uma resposta que nada mais é do que uma resistência do organismo diante de uma alteridade que o atinge. Os indivíduos fisiologicamente mais combalidos possuem como característica principal a elaboração de representações mentais particularmente intensas que diferem em nível proporcionalmente superior das representações mentais de sujeitos fisiologicamente bem constituídos expostos aos mesmos estímulos. São os neuropatas e histéricos que melhor exibem os fenômenos de excitação e enfraquecimento das funções em relação à presença ou ausência de estímulos externos. Este sujeito demonstra normalmente uma espécie de estado letárgico ou um certo grau de anestesia que se estende ao sentido muscular provocando uma fraqueza muscular correlativa. Tal estado é condicionado pelo desperdício excessivo de energia potencial que resulta em um esgotamento de todas as funções orgânicas. porém é possível despertar artificialmente sua sensibilidade revelando um aumento sempre exagerado de força dinamométrica por meio das mais leves excitações externas. Por outro lado uma excitação mais forte pode provocar uma verdadeira descarga energética uma resposta igualmente desproporcional à intensidade do estímulo que conduz aos estados mentais patogênicos característicos dos sujeitos que Ferreiro denomina neuróticos. convulsões epileptiformes alucinações êxtases etc. Ora Ferreiro nos esclarece que todas as mudanças em torno da mobilidade da sensibilidade e da circulação sob a influência das excitações periféricas estão plenamente associadas com fenômenos psíquicos particulares que há muito tempo haviam chamado a atenção dos médicos os fenômenos psíquicos aos quais Ferreiro se refere são justamente aqueles relacionados com a chamada loucura circular patologia esta que na sessão 51 de Anticristo Nietzsche descreve como um estado metodicamente alimentado pela igreja em um solo morbidamente predisposto e que condiciona todo o training em inglês cristão de penitência e de redenção esse termo training em inglês é uma referência a Francis Galton em degenerescência degenerescência e criminalidade Ferreiro define a loucura circular como uma vesonia constituída por períodos de exaltação e de depressão acompanhados por problemas correlativos de nutrição tal enfermidade psíquica está estreitamente relacionada portanto com a hiperexcitabilidade e com o esgotamento que esta carreta com o desregulamento do sistema nervoso simpático e parassimpático e com os problemas nutritivos que o acompanham assim na sessão desculpe se está confuso isso mas porque é é confuso para mim também mas enfim assim na sessão 51 de um anticristo Nietzsche vai identificar a loucura circular como o problema mental que caracteriza todo o chamado mundo interior do homem religioso para o filósofo homem religioso decadam para o filósofo a penitência promovida pela igreja não passa na realidade de mecanismo de intensificação dos estados de depressão de esgotamento geral de força e por conseguinte de dor e de sofrimento condicionados por uma má constituição fisiopsicológica por uma excitabilidade mórbida o que seria então a redenção prometida pela igreja uma descarga de energia causada por uma excitação exagerada e por uma representação mental por afetos igualmente intensos que eleva a energia potencial ao máximo causando a sensação momentânea do desprazer provocando deste modo a sensação igualmente breve de um aumento de força de prazer seguida de um esgotamento maior não obstante em Parageneologia da Moral Nietzsche já havia feito uma análise fisiopsicológica do método de redenção oferecido pelo sacerdote ascético identificando-o com a auto-opinose com base nos estudos do médico inglês James Braid nessa perspectiva o conceito de pecado terá a função de uma ideia fixa que dará um sentido a dor fisiológico a redenção do sofrimento causado pelo pecado consistirá então em ver a dor como um veículo de acesso ao mundo verdadeiro ao nada mortificação pobreza e cartidade auto-imposto resultará em uma quietude em um apaziguamento pelo qual um tipo marogrado de vida será redimido do horror ao vazio ou seja pelo qual tal tipo de vida será salvo de um niilismo absoluto de um niilismo suicida essa é a ligação que Nietzsche estabelece em Parageneologia da Moral entre decadance ressentimento ideal assético e niilismo todavia em um anticristo uma nova perspectiva fisiológica se impõe a da hiper excitabilidade com base nas experiências psicomotoras empreendidas por Ferrer o sucesso do método de redenção sacerdotal não será mais necessariamente identificado com o oferecimento de um sentido para a dor mas sim com os estados epileptóides os chamados momentos de redenção que uma descarga de afetos produz para tanto é necessário evitar que o homem conheça a sua realidade fisiológica é preciso falsificar a realidade assim a noção de pecado em um anticristo não é vista exatamente como ideia fixa que pela auto hipnose produz a quietude e sim muito mais como um modo de falsificar a realidade de impedir que o homem entenda qual a real causa de seu mal estar de fazer com que ele desconheça o seu debilitamento fisiológico cito Nietzsche o pecado repito essa forma de auto violação do homem para excelência foi inventado para tornar impossíveis a ciência a cultura toda elevação e nobreza do homem por meio da inversão do pecado sacerdote domina ainda tem tempo se puder concluir contudo talvez a maior diferença entre a investigação do método de redenção sacerdotal feita em genealogia da moral e aquela feita em um anticristo se encontra na valorização do asseio da honestidade e da integridade intelectual como pré-condição do combate contra a falsificação da realidade perpetrada pelo cristianismo em um anticristo o método da igreja é pensado fundamentalmente como confusão entre causa e efeito é preciso ter fé ou seja não enxergar a realidade por conseguinte em um anticristo Nietzsche utiliza uma perspectiva diferente daquela empregada em parageneologia da moral a fim de lidar de modo muito mais eficiente com o niilismo que se torna eminentemente um sintoma fisiológico e não um problema a ser superado por um movimento de autossupressão da moral o filósofo faz portanto a tentativa de interpretar o niilismo como sendo uma necessidade um condicionamento um sintoma de um tipo específico de vida o tipo decadã desse modo para alcançar seu objetivo primordial de criar condições que possibilitem o surgimento de um tipo de vida mais elevada Nietzsche precisou assumir uma outra estratégia argumentativa isso é só uma hipótese na qual a ciência talvez não exatamente a ciência moderna mas ao menos aquela gaia ciência cujo modelo máximo se encontra no homem do renascimento é resgatada da condenação feita em parageneologia da moral como perpetradora do ideal ascético na perspectiva do anticristo quando a ciência é preterida rejeitada e condenada quando corpo e cultura são mal interpretados a degenerescência fisiológica a decadência e os valores que lhe salvaguardam assim como consequentemente o nihilismo se agravam propagam e prevalecem abraço Obrigado.